Oi gente, hoje eu vou estar doando frutas para iniciantes aqui no C1 do Blocks Fruits E antes do vídeo começar, eu tenho um desafio pra vocês Se você estiver descalço, você se inscreve no canal E se você não se inscrever, você vai ter 7 anos de azar Galera, eu estava aqui na ilha dos piratas, então eu encontrei esse iniciante farmando Então eu perguntei pra ele qual que era a fruta dele E ele falou para mim que era a fruta do giro E eu falei assim, vamos lá girar uma fruta para eu te dar E essa foi a reação dele, ele ainda falou assim, sério? E agora a gente está indo lá pegar nosso barco para estar levando ele para estar girando uma fruta Mas sério, vocês não vão acreditar o que aconteceu no meio do caminho Sim, uma Blocks Fruits apareceu no mapa Então eu já avisei ele lá que eu achei uma fruta e a gente está indo lá buscar Galera, pelo jeito a nossa fruta está lá em Skypiea Mas antes disso, aconteceu mais um imprevisto A fruta está lá em cima, então eu avisei pra ele Espera aqui que eu vou lá subir e pegar rápido Mas vocês não vão acreditar o que eu fiz Eu ia usar o poder da Light aqui, pra mim está voando Mas olha o que eu fiz Eu acabei matando ele sem querer Meu Deus E sério galera, eu fiquei com muita dó Então eu vou fazer a boa para esse menino Eu vou estar doando duas frutas para ele Eu vou estar doando essa aqui que eu vou achar E depois eu vou lá rodar uma fruta como combinado Então eu vou dar duas frutas E galera, estamos chegando, a gente só está a 20 metros Eu já estou vendo aqui na frente E sim, é uma fruta da fumaça Tomara que quando eu vou lá girar eu dê uma fruta boa para ele Opa, tudo bom? Então, eu queria uma fruta muito boa para dar para o meu amigo É, veio uma fruta terremoto É, melhor que dar fumaça Então vamos lá entregar para ele E gente, no final deu tudo certo Eu entreguei as duas frutas para ele Então tá bom, mas com certeza eu queria dar uma fruta melhor Mas tá bom, né E é isso galera E no final ele disse para mim Muito obrigado, cara Que fofinho E agora galera A gente está aqui na ilha do Iniciante dos Piratas Eu encontrei esse menino aqui chamado Nicholas Então eu falei Opa Eu vou te dar um presente Então eu já peguei nosso barquinho de pirata E vamos lá girar uma fruta para ele E chegando aqui para girar uma fruta para ele Eu perguntei assim Será que você tem sorte? E ele falou para mim assim Eu acho que não Então eu perguntei para ele Qual fruta você queria? Eita galera Aqui ele falou que ele queria a da Buda Então vamos estar girando aqui Mas antes de estar girando Eu vou estar botando um código aqui da fruta que ele queria Que era da Buda Então vamos escrever aqui Buda E vamos estar clicando aqui para ver qual fruta que vai vir Então galera Eu comprei aqui Veio uma fruta da Mano Veio uma fruta da borracha Uma fruta do Luffy É galera Não veio uma fruta da Buda Mas ele me agradeceu Então tamo junto E galera Acabou de aparecer uma fruta no mapa E ela está a 600 metros E eu espero muito que seja uma fruta muito boa Para não estar doando para alguém E gente Já estamos aqui na ilha inicial E vocês podem ver que a fruta está muito perto Só está a 400 metros E tudo indicou que ela vai estar lá na prisão E pessoal Estamos chegando aqui na prisão Vocês podem ver que a gente está bastante perto já A 50 metros E será que vai ser agora que a gente vai achar A nossa Buda para estar doando para alguém E caraca Eu já estou vendo a fruta E qual fruta que é essa? Mano É uma fruta da Light Galera E sério A pessoa que eu vou estar doando essa fruta Ela tem muita sorte Muita mesmo Porque é logo uma fruta da Light E essa é uma das melhores frutas do C1 Então eu vim aqui na vila dos piratas E eu encontrei esse iniciante upando Ele vai ter muita sorte de estar ganhando essa fruta E agora que a gente já vai estar entregando para ele a fruta E será que ele vai comer? Será que ele sabe que essa aqui é uma das melhores frutas do C1 Para você estar farmando? E sim galera Ele comeu Espero que ele fique muito feliz com essa fruta Ele ainda falou Valeu Então é isso galera Essa aqui foi top Mano Achamos logo uma Light para estar doando E agora galera Eu estou aqui na ilha dos mamacos E eu encontrei esse iniciante aqui farmando Então eu quero muito ajudar ele Então eu logo perguntei Qual a sua fruta? E ele respondeu para mim Nenhuma Então eu perguntei se ele queria uma E ele disse que sim Então bora lá Está comprando uma fruta para ele E galera Chegando aqui para comprar a fruta Veio logo uma fruta do corte Mas vocês não vão acreditar O que aconteceu depois disso Como tinha muita gente junto Eu falei Vem aqui RD Porque eu estava com medo De alguém tentar roubar a fruta Então ele veio aqui E quando eu fui soltar a fruta Esse cara acabou pegando a fruta E fugiu Então eu falei para ele Dá para ele mano Aqui eu já estava muito triste Porque eu fui soltar E esse cara acabou roubando a fruta Mas galera No final deu tudo certo Vocês podem ver que o RD ali Está com a fruta do corte O cara acabou dropando E sério E ainda ele está comendo a fruta Sério Aqui eu fiquei muito feliz Que ele acabou dropando a fruta De novo cara Então ele falou Muito obrigado Então é isso galera Tamo junto E agora gente Eu estou aqui na vila dos piratas Eu encontrei esse iniciante aqui Chamado JW Então eu falei para ele Vim comigo E será que ele vai vir? E sim Ele está vindo atrás de mim Então bora lá Eu peguei aqui nosso barquinho Então vamos lá Está girando uma fruta E como vocês podem ver Eu estou com uma fruta do diamante Mas essa fruta Eu achei dropado no chão Mas ele não sabe ainda Que eu vou dar duas frutas para ele Chegando aqui na ilha galera Eu avisei ele Vou te dar duas frutas Porém Eu não devia ter falado isso Perto desse LUIS Vocês vão ver o que vai acontecer E chegando aqui Está rodando uma fruta Veio logo uma fruta da areia Então eu vou dar para ele Uma fruta de diamante E uma fruta da areia Então eu falei para ele Vim comigo Mas olha quem veio Aquele LUIS lá do começo Que eu avisei Então eu tive que estar Derrotando esse LUIS aqui Para ver se ele saia de perto E gente Ele só vinha atrás Eu queria muito entregar a fruta Mas ele estava atrapalhando E do nada Chegou mais gente E isso aqui virou uma bagunça E sério galera Foi muito difícil De estar entregando essa fruta Porque toda hora Aparecia um problema E os caras Não saiam de perto Mano Mesmo mandando sair Eles não saiam Eu fiquei uns 10 minutos Tentando entregar a fruta Para o menino E fala para mim O que você ia fazer Nessa situação Se fosse você E gente Eu já tinha desistido De entregar frutas Mas eu encontrei de novo O JW Eu vou dropar rapidão Aqui as duas frutas Para ele E sim Eu consegui estar dropando As duas frutas Para ele Como eu falei E como vocês podem ver Já chegou gente aqui Sério Foi muita sorte É galera Essa aqui foi difícil Mas no final Deu tudo certo E gente Cai sou eu novamente E agora eu perguntei no chat Se tinha algum iniciante Para mim estar doando uma fruta Então veio esse menino Até mim Aí eu perguntei para ele Qual a sua fruta E ele falou a fruta do quilo Porém galera Eu acho que esse cara Mentiu para mim Mas mesmo eu achando Que ele mentiu para mim Eu vou estar girando Uma fruta para ele Então eu perguntei Qual fruta você queria E ele me respondeu Hum A do gelo Então vamos estar girando A fruta para ele Mas antes de estar girando Eu vou estar escrevendo aqui O código assim Ai Agora a gente vai estar girando Uma fruta aqui E veio logo Para a fruta Do giro E agora eu vou explicar Para vocês Por que que veio Uma fruta do giro Então gente Eu acho que veio Uma fruta do giro Porque eu acho Que ele está mentindo Para mim Ele não tem Muita cara De ser iniciante E pode ver Que ele pegou A fruta E ele não comeu Até porque Vai que ele tem Uma melhor né Mas é isso galera E depois eu fiquei De cantinho olhando E é Ele largou a fruta No chão Opa galera Eu estava aqui Farmando um dinheirinho Para nós estar rodando Mais fruta E do nada Spawnou uma fruta No mapa E pode ver que ela está A mil metros Então ela está Muito longe E depois de muito Tempo de estar voando Eu achei que a fruta Ia estar aqui No vice almirante Mas não está aqui Então ela vai estar Lá na vila Dos piratas E galera Estamos chegando Aqui na vila Dos piratas Já estou a 10 metros E eu já consigo Ver a fruta E é uma fruta Do que? É uma fruta Da falco Mano Essa fruta Não é muito boa Mas se for Para o iniciante Já vai estar Ajudando um pouco Mas é isso galera Então gente Depois de muito tempo Eu fiquei muito tempo Procurando algum iniciante Para estar dando Essa fruta Porém eu não achei Então eu vou estar Largando ela Aqui no meio Da ilha dos mamacos E é Esse cara pegou Então está tudo bem E agora gente Eu estou aqui No vice almirante Eu encontrei Esse menino Chamado Enzo Então eu perguntei Para ele Qual a sua fruta? E ele falou Para mim Que era a fruta Da fumaça E ó Ele realmente Mostrou que era A fruta Da fumaça Então ele está Falando a verdade Então bora lá Então bora lá galera Já pegamos Aqui nosso barquinho Então vamos lá Estar comprando Uma fruta Para esse menino E chegando aqui Eu fiz aquela Perguntinha Você acha que você Tem sorte? E ele respondeu Para mim Só um N Que isso Então vamos E agora galera Eu estou aqui Na ilha Da onde a gente Começa o jogo E eu encontrei Esse iniciante Aqui Aí eu perguntei Para ele Quer uma fruta? E ele disse Para mim Que quero Então eu falei Vem comigo E agora a gente Vai estar pegando Nosso parquinho E vamos estar Indo lá para a ilha Dos mamacos Para estar comprando Uma fruta Para ele E gente Chegando aqui Para estar comprando A fruta Eu comprei E sim Veio uma fruta Do quilo Cara Infelizmente Veio uma fruta Do quilo Essa fruta Digamos que Essa fruta É a pior fruta Do Blox Eu fiquei bastante triste Porque eu peguei Uma fruta do quilo Eu queria ter dado Uma fruta melhor Para ele E galera Eu acho que ele Saiu do servidor Porque ele sumiu Na minha frente Eu acho que ele Não gostou muito Da fruta Eu não sei O que aconteceu Mas a minha parte Eu fiz Porém eu queria ter Dado uma fruta Bem melhor Para ele Porque sério A fruta do quilo É muito ruim E pessoal Acabou de aparecer Uma fruta Aqui no mapa Ela está A 300 metros De distância E eu acho Que ela vai estar Lá em skype Então vamos lá Será que vai ser Agora que a gente Vai achar uma fruta Muito boa Para estar doando Galera Estamos chegando E eu já estou vendo A fruta E mano É uma fruta Da light Cara Até que enfim Vem uma fruta boa E agora a gente Vai estar doando E essa pessoa Vai ficar muito feliz Porque pô É uma fruta Da light Cara Então eu encontrei Esse amiguinho aqui no servidor Já estava muito tarde Então eu vou estar Doando a fruta Para ele Mano Ele pegou a fruta Porém ele estava Meio largado Mas é isso Opa galera Agora estamos aqui Na selva Eu encontrei Esse iniciante aqui Chamado Emanuel Ele Eu perguntei para ele Se ele estava sem fruta E ele disse que sim E umas carinhas de triste Então eu falei Vou girar para você E vocês não vão acreditar Na fruta que veio Então vamos estar girando Aqui uma fruta Para o meu parceiro Vamos botar aquele Código leopardo Que esse código aqui Está dando muita sorte Galera Vamos estar comprando a fruta E ver o que Mano Uma fruta da escuridão Cara Deixa eu estar mostrando Para ele aqui Eu acho que ele vai ficar Muito feliz Cara Bom Eu acho que ele ficou feliz Então eu soltei a fruta Para ele E ele comeu a fruta E ainda me agradeceu Muito obrigado Cara Que legal Mano